Fala galera! Sorteio pra vocês aí da skin de personagem do Heisenberg do Breaking Bad, beleza? Eu ganhei essa skin aqui no vídeo de hoje comprando as estrelas e eu vou sortear essa daqui pra vocês, beleza? É muito fácil pra participar, é só você tá inscrito no canal, deixar um like nesse vídeo, me seguir no Insta, no Twitter e lá no link do Twitter que tá na descrição pra você dar um retweet e curtir lá a postagem e comentar aí embaixo alguma coisa maneira e também o seu arroba aí nas redes sociais pra eu seguir lá você se você for o vencedor, beleza? Daqui 72 horas eu vou voltar aqui no vídeo, vou fixar um comentário aleatório e vai levar aí o Heisenberg pra casa junto com a medusa dele Não, tô brincando, vai levar o Heisenberg pra casa e aí no próximo vídeo que eu fizer aqui comprando estrelas eu vou fazer outro sorteio, deixa aí o que você quer que eu sorteie, talvez um passe de batalha junto com uma skin ou talvez uma arma aí da nova coleção, deixa aí pra mim nos comentários e é isso, vamos que vamos! Pessoal, o CSGO.net é o melhor site aí pra você abrir caixas de skins de CSGO e conseguir um profit bem bacana Vou abrir com vocês aqui algumas caixinhas e olha só que beleza, tem muitos vídeos legais que a gente pode ganhar aqui nessas caixas e a gente consegue fazer um profit insano aqui no site Olha só, será que é Paraná o Medusa? Meu Deus! M4A1 Golden Coil valendo aí 27 dólares na caixa que a gente abriu apenas com 12, olha só que profit maneiro Se você quer fazer esse profit insano, é só você recarregar aqui sua conta, você pode usar skins de CSGO aqui com o primeiro método e coloca o código Lugin3 pra você ganhar 25% de bônus e no segundo método você consegue depositar inclusive por boleto só usar o código Lugin3 aí pra receber o seu bônus e ser feliz E aí galera, beleza? Hoje nós vamos comprar estrelas aqui pra ganhar as recompensas da Operação Shattered Web Eu só consegui 5 estrelas aqui fazendo as missões porque na verdade eu não fiz muitas missões e elas são meio complicadas e meio difíceis mas o bom é que a gente pode comprar simplesmente as estrelas aqui e ganhar todas as recompensas simplesmente gastando um pouco de grana na verdade é bem caro né, uma estrela não é tão caro, são 3 reais e você vai ganhando um desconto progressivo 100 estrelas você tem aí 45% de desconto então no vídeo de hoje nós vamos abrir aí 200 estrelas a gente vai ganhar todas as recompensas que estão aqui na tela inclusive um montão de caixas e aí eu quero saber o seguinte vocês querem que eu faça um vídeo separado abrindo todas as caixas que a gente vai ganhar aqui hoje sim ou não, se você quiser é só deixar um likezão aí nesse vídeo e se o vídeo bater 10 mil likes em 48 horas eu vou fazer um vídeo especial abrindo mais um monte dessas caixas aqui da Shattered Web, beleza? Eu já fiz alguns vídeos bem legais no canal falando sobre as skins que podem vir aqui e uma das mais interessantes que a gente já tem na verdade não é essa não é essa MP5 é a nossa querida AK-47 Lotus Selvagem eu fiz um vídeo aí explicando como que eu fiz pra adquirir essa skin aqui e a gente pode ganhar ela novamente também temos aqui na coleção nórdica a linda, maravilhosa Alp Gungnir essa daqui é a que eu mais quero sinceramente no meu inventário eu quero ela urgente e se a gente não conseguir ganhar as estrelas mas eu acho que a gente vai conseguir se elas não vierem essa daqui também é a Alp Príncipe se elas não vierem as estrelas eu vou comprá-las então fiquem tranquilos e vem comigo vamos que vamos então galera sem fazer muito rolo aí muito drama cara, o que eu tenho que fazer? você tem que simplesmente comprar e aí vai aparecer pra mim todas as recompensas lembrando que eu também vou ganhar vários agentes tá ligado? e aí eu tenho que ver depois se vai valer a pena na questão monetária porque a gente vai ganhar muitos itens né alguns talvez serão muito raros outros nem tanto mas a gente pode tentar vender todos aí ter um lucro e continuar abrindo até o dia que vai cair a Alp Gungnir mas eu sinto que vai cair agora então vamos que vamos sem muita relação vamos fazer aqui a nossa primeira compra de 100 estrelas e daqui a pouco a gente compra mais 100 comprei pessoal é a primeira vez que eu tô fazendo isso tá? eu não comprei antes estrelas vamos ver como é que funciona exatamente ai meu Deus do céu ó tá dando até um negócio do coração aqui ó porque eu tô achando que vai vir a Gungnir e vai vir tudo ao mesmo tempo a Príncipe imagina vem a Gungnir a Príncipe e a K47 o Orge Lotus nossa galera só vamos deixa o like aí pra mim e eu vou fazer mais vídeos comprando mais estrelas vou ativar aqui as estrelas e vamos lá bom, primeira recompensa é claro já começa aí com a nossa caixinha meu Deus, deu erro deu erro não porque tá dando erro pra conectar com a Steam meu Deus acho que tá tudo certo vamos lá segunda skin meu adesivo mentor a terceira grafite ganhamos aí o Sr. Muk de Elite beleza não é feio gostei esse aqui eu até queria bom, ver uma uma Negev não é a Mjolnir lá que dá pra fazer o contrato pra pegar a Gungnir infelizmente mais uma caixa uma Mac 10 mano, imagina do lado eu dou um próximo assim tem a Gungnir ali velho bom, um adesivinho aí da teia fragmentada mais uma caixa outro grafite ó, temos aí o Hezan o preparado esse agente aqui pode ser que vale bastante não sei eu não sei os predilitos agentes, velho pegamos uma arma podre um adesivo mentor mais um grafite outra caixa outro adesivo mentor só tá vindo isso, velho outro grafite uma Scar 20 bom, chegamos na metade até agora só veio porcaria então tá na hora de começar a vir as coisas boas vamos lá mais um grafite Maximus tá, esse cara aqui pode ser que seja bom pegamos um M249 Selva outro adesivo ai, ai outra caixa outro adesivo adesivo e eu acho que é isso, galera tamo chegando no final agora ó, mais um agente que, sei lá deve ser bem caro não tanto talvez mas ele é bem legal outra arma ali que não vale nada mais adesivo grafite ó, uma Tec 9 bonitinha aceitável ok outra caixa dual beretas outro adesivo outro adesivo e o último item outro grafite meu Deus, velho só veio porcaria bom, vou colocar aqui nos itens mais novos caramba, velho só veio isso aqui, velho não veio mais nada de bom bom, esse agente aqui tá valendo 27 reais esse outro tá valendo aqui 17 e o outro tá valendo 10 esse último agente aqui a gente pegou tá valendo 21 então pegamos aí uma grana aceitável até com a gente mas eu acho que não vamos sair no lucro nessas primeiras 100 estrelas aí não, velho então, vamos comprar mais 100, né, velho não é possível que agora não vai vir alguma coisa boa vamos nessa, galera manda esse vídeo aí pra todo mundo compartilha com algum amigo seu porque, mano se pegar bastante like aí embaixo eu vou comprar mais e mais estrelas no próximo vídeo que eu vier aqui fazer essa loucura vamos lá, então mais 100 estrelinhas aí coloca na conta meu Deus, velho agora tem que vir algo bom, mano vai, ativei já o negócio começamos com caixa ai, meu Deus do céu mano, olha lá de novo deu erro da Steam, velho bom, galera a cada 3 ou 4 tem uma chance de vir algo bom então, vamos lá começamos aí com a caixa depois é o adesivo logo de cara que eu já sabia já esse adesivo aqui é mais bonito, né duas M9 Slore já é um sinal, talvez que a parada tá começando a melhorar eita, desliguei o monitor sem querer vamos lá desafio do monitor desligado não, mas brincadeira essa parte vocês querem o desafio do monitor desligado no CSGO, galera? deixa o comentário aí pra mim e aí eu acho que eu vou fazer bom, beleza pegamos o adesivo o grafite oh, yes pegamos uma coisa boa caramba, velho só que eu queria muito essa gente aqui ela tá valendo bastante ela tá valorizando bastante olha só na verdade ela tava vendendo por 36 dólares no comecinho ela caiu um pouco, né vamos ser sinceros mas tá valendo aí 13 dólares o que é bastante grana eu achei que o preço dela fosse subir subir, subir mas não subiu infelizmente, né pegamos uma CZ azulzinha aí dá pra colocar lá no inventário azul quem viu o vídeo aí, ó bom, vamos lá mais uma caixa M249 Selva o grafite ó, mais um adesivo um pouquinho melhor vamos ver se melhora agora nos itens, velho vamos lá ó, mais um cara aí esse aqui parece que parece que sem sei lá, mano talvez seja um valor bom não sei não sei, talvez vamos lá uma Famas na coleção Nórtica pô, velho coleção Nórtica, mano ai, meu Deus do céu, velho vamos lá mais uma caixa outro adesivo ó o neguebizinha ai, cara toda vez que vem um whisky assim eu acho que vai ser uma coisa bonita pra caramba tá ligado, velho Tinha uns caras aqui no meu lobby, velho os caras conversando aqui bom, vamos lá o grafitezinho ó, esse aqui esse aqui é o brabo esse aqui é o cara lá, mano nossa, parece muito cara do Breaking Bad, velho caraca, mano olha isso, velho deve tá valendo bastante não é possível pegou os M10 aí bem feia né, vamos ser sinceros teia dourada tá começando a chegar nos itens bons é agora ah, meu Deus do céu, velho meu Deus do céu, cara ó, esse cara aqui executor também deve ser bom talvez o preço dele uma Tec 9 folha enferrujada mais um adesivinho o grafite ah, não o neguebizinha cara, caramba, velho eu não tô acreditando que veio essas neguebizinha porcaria, mano outra fama daquela outro adesivo e outro grafite caraca, velho não veio nada do que eu esperava, galera meu Deus é muito difícil será que é tão difícil assim? eu vou ter que comprar a Príncipe, mano e a Gungnir ferrou, velho ferrou ou então eu vou comprar mais estranho bom, pessoal a gente aqui tá valendo 54 reais o Lobo Negro tá valendo 20 o cara lá do Breaking Bad tá valendo só 7,50 e esse executor aqui tá valendo apenas 3,56 reais a gente tem bastante caixas agora só que, no geral não valeu a pena comprar essas estrelas eu acho que assim a gente precisa comprar muitas estrelas pra alguma hora chegar a um item muito top tá ligado? bom, galera então é isso aí deixa bastante like aí no vídeo pra mim que aí eu volto aqui faço outro vídeo aí comprando estrelas quem sabe mais estrelas ainda pra gente tentar buscar aí a WP Gungnir e também a WP Príncipe abrindo aí as armas, né da coleção espero que vocês tenham gostado clique aí pra assistir mais um vídeo no canal e a gente se vê no próximo tamo junto falou tchau